Música E galera, tô com o Class Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer aí ó, a montagem finalmente da pompa d'água, certo? Vou mostrar aqui para vocês a forma correta de você construir e dar também para você economizar alguns itens aí, beleza galera? Por exemplo, isso aqui ele não vai gastar, as borrachinhas também não vai gastar e nem a bomba d'água, tá galera? Infelizmente aí os itens que é produzido aí, que é do assentamento, eles vão gastar aí, beleza? Deixa eu até ver se eu tenho bastante... eu acho que eu tenho... nossa, tem bastante sim, tá? Tô com alguns recursos já aqui, beleza? Eu decidi estar atualizando esse vídeo aqui justamente para mostrar para vocês aí como que funciona Para você estar ligando aqui da forma correta sem gastar muitos itens, tá? Deixa eu só fazer uma expedição aqui que agora o personagem... Bora bolinho! Cachorro Rottweiler! Falando nisso, já conseguiu aí pegar o cachorro Rottweiler amigo de verdade, galera? É só fazer... ó, já subiu para 75 a fome e a sede, né? É... a gente só entrar no mapa aqui, eu já vou sair, vamos lá, é... montar a pompa d'água Agora vamos lá! É o seguinte, o segredinho aqui, qualquer local aí do assentamento, quando você for construir, galera Você preenche todos os itens, não fica colocando de pouquinho em pouquinho não, tá? É... você vai preencher todos os itens aí, tá? É... e cola a pasta, tá? É isso que vai funcionar aí É... vamos fazer esse procedimento aqui agora? Olha aí! Eita, nóis! Bomba d'água aí, é... todos os itens, só que a gente não consegue finalizar ainda isso aqui, né, galera? A gente vai precisar aí, ó, tá fazendo a ligação, é... do gerador e tudo mais aqui nesta parte, tá? Como que vai ser, ó? É... eu tenho já um gerador aqui, eu vou tá utilizando ele, tá? Deixa eu ver aqui, cadê, cadê? É... é que eu vou pegar ele, galera? Vou colocar ele bem aqui, ó Já deixei até preparado este local, vou mostrar o layout pra você Aí, ó, beleza? Vai ligar... vai precisar do cabo aqui, né, galera? Pra ligar até no gerador, agora vamos ver se eu vou ter... Ó, primeiro deixa eu tirar o gerador daqui É... porque eu vou colocar o cabeamento baixo, ó Vai colocar ele aqui, certo? Aqui... beleza? E aqui a gente vai ligar no gerador, acho que vai precisar de mais um, acho que são quatro Só eu confirmar aqui, ó, não ligou, tá? Então a gente vai precisar de mais um aqui pra baixo, tá vendo, ó? Embaixo do gerador aqui, tá? É aqui, ó... beleza? Não pode ter pedra, galera Por isso que não dá pra colocar aqui na frente, aqui do lado, entendeu? Porque não pode ter pedra aí na... na frente, tá? Senão ela não passa e o gerador não... Agora... perfeito, então Foi... ligou aí a bomba d'água, galera Olha lá Agora ligou o gerador, vocês viram aí? Ó... eu já mostro pra vocês de novo, tá? Olha aí, ó... Ah, garoto! Agora a gente consegue aí finalizar a nossa construção, tá? Cara, muito legal mesmo, mano Fortaleceu demais Tem um farm infinito do assentamento Tem... é... tem... ó... tem bug pra você conseguir mais desses recursos Eu... eu tô produzindo aqui também no assentamento Porém, tem alguns bugs que facilitam também Um pouco mais aí, beleza? Entra nos grupos aí, galera E pede o link Falando nisso, eu já vou falar dos bugs aí, tá? É... vamos finalizar Eita, que legal, hein, galera? Muito legal mesmo Só que agora vai precisar tá ligando os canos, né? Só que antes... é... da gente fazer... É... vamos já fazer isso logo A gente cola a pasta... é... depois, tá vendo, ó, galera? Eu... o... o... o cano A gente vai ter que ligar ele aqui também, tá? Pra... ligar a bancada ali Só que eu acho que eu não vou ter nenhuma bancada Posso estar colocando, ó O que é que eu tenho ali? O... montagem? Ah, eu não vou ter, galera Porque... Ali, deixa eu... Ah, eu coloquei a porta aqui E... pra eu construir ela Ela tá bloqueada, ó Ah, o... Eu tirei o gerador, tá, galera? Eu tirei o gerador daqui O gerador precisaria... é... estar ligado ali, tá? Beleza? Caramba, o que que eu vou fazer aqui agora? Vou puxar outro cabo pra cá, galera? Porque aqui tá desligado, tá? Eu tinha que ter mais um gerador Vamos ver se eu tenho itens pra fazer mais um gerador Que eu deixo um aqui Eu desligo tudo Beleza? Gerador pequeno Pior que eu tenho, tá? Olha que legal demais Isso daqui, gente Eu preciso realmente de dois Né, galera? Esse é um gerador pequeno Ele vai ligar aí... É... O gerador médio? Não Tá doido O gerador pequeno aqui, ó Eu vou adicionar ele agora É bom ter dois geradores, tá? Agora... Vamos colocar ele aqui Colocar gasolina Colocar gasolina Perfeito Ligou Boa! Viu? E os motores ali? Estão turbinados Olha aí, galera O cabeamento, ó Perfeito Aqui é a mesma coisa Os canos, tá? Aí, ó Certo Tudo ligado Bonitinho Deixa eu ver Ó Eita Pega, doido Agora faltam só Doze paredes Só faltam doze A pia Deixa eu ver se eu tenho aqui o material Galera Pra fabricar a pia agora, ó Tenho Tenho sim, mano Vamos colocar Então a pia aqui Tá? É... Coloque na oficina Ah, eu tô com A parede aqui Vou precisar quebrar Tá? Mas eu já vou fazer o esqueminha Que eu vou colar a pasta Tá, galera? É... Pra não dar muito Auto save aqui Tá? Deixa eu fechar o jogo Completamente E realizar a colagem de pasta E galera Eu fiz a colagem de pasta Muito bom Beleza? Tem um vídeo aí Explicando certinho Todos esses bugs aqui É... Só você entrar no grupo aí E pedir o link Os do assentamento Que tava pedindo ali A bomba d'água Todos gastaram Que nem eu falei Porém Bomba d'água As borrachinhas Isso aqui Material eletrônico Que eu não Material eletrônico A gente ainda vai estar utilizando Pode ver, ó Então completou Tudo aí As construções aí Normalmente Tá? Agora deixa eu quebrar Aqui Galera Tá vendo que essa sala Que ela tá Desse jeito Assim Não era bem Quebrou a porta Aqui Eu só quebro Esta porta Como que se quebraram Esta porta Né galera Olha aí, ó Quebrou Agora vai ter a ligação Aqui, né galera Pera aí Ficou certo? Tá, tá certo ali É... Agora vamos colocar A... A pia Ih, caramba É porque Na hora que eu colei pasta A geradora ali Ele... Desligou a energia, né Ah Problema não Vamos colocar agora De volta Beleza Satura aqui Pera aí Oi, beleza É a sensação do momento Galera É a sensação do momento Agora vamos colocar Aqui A pia Bem aqui Tá? Ó Beleza? Pia vai ficar aqui Ou aqui Você pode tá até escolhendo Ó Eu posso tá Optando por colocar ela Aqui nesse cantinho Ou aqui Beleza? Mas tanto faz Isso daí Depois a gente pode tá Movimentando Aí o problema É o... Não, deixa aqui Deixa aqui Desta forma aqui Ó Vamos colocar ela aqui Ó Certo? E aqui Se você quiser Economizar esses itens Aqui É a mesma coisa Tá, galera? Ó Pode ver aqui Esse tem seis Eu vou fazer O mesmo procedimento De colagem de pasta Mas só que antes disso Deixa eu colocar já É... Esse daqui Você vai gastar os canos Mesmo, né Agora Ó Vai vir aqui Na parte de baixo Tá vendo? É... Vai ligar uma aqui também Vou colocar logo ele aqui Vai passar aqui Por debaixo Tá vendo? É outra ligação Galera Ó, não ligou Tá vendo que ele não ligou? Ó, até a pedra aqui Tem a pedra ali, ó Então é o... O cantinho certinho ali, ó Beleza? A gente vem aqui, ó Ah, moleque Olha lá, galera Nossa, mano Beleza? Tá funcionando Olha lá Tá ligado Agora só falta Mano, só faltam todos A... 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 A parede e a muralha Muralha Tão me esquecendo da muralha, né Galera? Muralha, tá vendo? Então tá tudo ligado aí Tá? Olha o... O cabeamento aí Mais uma vez Tá, galera? A ligação aí Vocês entenderam Como é que funciona O gerador Ah, boninho Sai de cima do fio Ó A ligação aí do gerador Até aqui Tá? Depois, mais perto Você pode tá puxando Outro cabo É... Precisando de alguma Bancada que Utiliza isso daí, ó Você passa Outro cabo pra cá Tá vendo? Liga aqui Liga duas bancadas É... Você pode tá passando Outro cabo pra cá Só que nessa pedra aqui Que ficou embaçado, né Galera? Beleza? Essa daqui é a outra, ó Tá ligado? Três... Três bancadas aí Tá vendo, ó Beleza? E agora o sistema aí De canos de água Olha lá, ó Tá vendo? Você vai ligar aqui Trazer ele pra cá Até aqui Você fecha aí Esse esqueminha que eu tô fazendo aqui Galera? Tem um esqueminha de rodízio? Tem vídeo no canal desse rodízio também, tá? Daqui a pouco tá liberando aí, ó Olha que legal Vou fazer a colagem de pasta aqui Pra eu economizar um pouquinho de recurso Né, galera? Esse é o vídeo de hoje Você gostou? Se você gostou Deixa o seu likezão aí Pra fortalecer, tá? Não vai embora com o likezão, não? Obrigadão pela presença no canal Vem aqui, bonitão Sobe pra galera Deixar o like aí, ó Beleza? Ó Like 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 Beleza? É isso Tamo junto Um grande abraço E fui E aí E aí E aí